E aí galera, tudo bem com vocês? Sim! Como é que tá tudo bem? Obrigado, inclusive. E vocês gostaram pra caramba do vídeo ontem que eu fiz, do react do Whindersson lá, do Happy Lord, então faremos mais. Então mandem pra mim vídeos que vocês querem que eu faça em react. No caso desse específico do Whindersson, eu já tinha visto o vídeo. Então, mas é legal de vídeos que eu não vi, né? Então mandem pra mim, mandem pra mim que eu faço vídeo aqui, eu gostei de fazer essa parada ontem. E vocês também, foi um dos vídeos mais acessados aí em 24 horas no meu canal. Muito obrigado a todos vocês, inclusive, tá bom? Tá bom! Não esqueça de se inscrever que é vídeo novo todo dia. E vamos lá, o que que eu vou? Olha, hoje eu vou fazer um negócio que eu não sei porque eu não fiz antes. Eu pensei num dia e falei, tem que fazer. Que são o quê? O cos pobre, galera. Vocês estão ligados com o cos pobre. Olha só que desgraça! Cosplay é aquele negócio que as pessoas fantasiam de personagens de videogame, de série, de filme. E, né, tentam ficar o mais parecido possível. O cos pobre é a versão evoluída disso, na minha opinião. A maioria desses que a gente vai ver aqui, eu acho, não, são, são, é mais zoeira do que o cara não tinha dinheiro pra fazer. Eu acho que o nome cos pobre é maravilhoso, tá? Vamos deixar claro que eu acho que esse termo é um termo maravilhoso. É maravilhoso, né? Só que não é bem porque é pobre, é porque eles utilizam a criatividade da zoeira pra fazer as imagens, as fantasias dos personagens. Então, vamos começar. Bora! Primeiro nós temos aqui, ó, ele. Glorioso Wolverine. Vocês veem aí aqui a foto do Wolverine com as suas garras revoltadas, não sei o quê. E embaixo, o nosso amigo ali, ó, com o chevetão atrás. E as garras dele são três garras... Porra, podia ser três garfos de plástico e três garfos e três colheres. Você viu no detalhe que ele até fez ali uma, uma, uma situação nas cores. Ele botou ali dois laranjas e um azul pra fazer uma, uma simetria. Eu acho que, porra, na moral, é porque esse ficou bem ruim, né? Vamos, vamos, vamos ser honestos aqui. Fica uma merda! Podia pelo menos ser uns garfos de metal, né? Uma coisa assim, umas facas, né? Faca maluca! Tem garfo, tem colher, tem faca, né? Eu acho que a faca tem mais a ver. Mas tudo bem, esse foi o primeiro. Próximo, nós temos... Minha Nossa Senhora! Mas o que é isso? De um lado, nós temos ali ele, o motoqueiro fantasma. Não, isso aqui tá muito ruim. Nós temos ele, o motoqueiro fantasma, pegando fogo, com a jaquetona, bolada, as correntes. E do outro, nós temos ali um fantasma com capacete de motoqueiro. Vagabundo é foda, moleque! Esse aqui foi meio pesado. Eu achei, eu achei esse aqui meio pesado. Fala, eu, eu não sei, é porque eu não vi essa lista, entendeu? Essa lista, quem pegou foi a produção. E... Então eu tô... Aqui o... Eu vejo e acontece. Agora, eu sei que tem uns cosplay de Overwatch, os cos pobres de Overwatch maravilhosos. Tomara que esteja nessa lista. Não sei se vai estar. Ó! Que rapaz elegante! Ô, delícia! Ai, ó, que porcaria! Olha aqui, ó, olha essa desgraça! Maluco, olha! De um lado, nós temos aqui o Kratos. Vocês veem o Kratos. E um boneco, né? Isso aqui é um boneco do Kratos, que eu tenho, inclusive, esse boneco. Que uma mão, ele... Uma action figure, que você preferir chamar, tá bom? Sem hashtag paz, tá? De um lado, ele tem a Blade, e do outro, ele segura a Medusa. E aí, a gente tem aqui o... O camarada aqui, ó. Vamos ser honestos. Não ficou... Não ficou tão horroroso, gente. Tá uma porra. O cara, eu acho que o cara se esforçou, o cara fez a pintura. Só que o cara, pra começar, não é forte que nem o Kratos. Esse aqui, não tinha os recursos pra fazer a armadura. E, realmente, a Blade dele... E as cane... Olha as caneleiras. As caneleiras são... São... Difícil. É lógico que é Brasil. Você vê a bandeira do Brasil ali atrás, que não deixa, né? De descaracterizar o cos pobre. Botou o negócio na cabeça ali, porque ele não deve ser careca. Mas esse aqui se esforçou. Esse aqui se esforçou mais do que os anteriores, vai? Mais ou menos, mais ou menos. Hum... Que delícia. De lá, nós temos ele, o Majin Buu. Versão do mal, né? Versão cruel. Versão crueldade do Majin Buu dele aí, magro e tal. E do outro, nós temos esse cara aí, né? Cara, o que que é isso na testa dele? Eu só quero que alguém me explique isso. O que é isso na testa desse camarada? Alguém me fala? Porque eu não sei. Olhando assim, parece, né, um... Vocês sabem o que parece, né? Isso mesmo que você tá pensando em casa. Uma mandioca. Que é o Family Scrantes. Parece... Parece... Parece um cacete, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Ih, mãe. Nossa, tá muito ruim isso aqui, cara. Olha a cara de safado. Olha a cara do miserável ali, cara. Olha a cara dele, mano. Olha a cara. Eu sou safadão. Pintou de rosa e tal. Fiz a parada ali. A calça tá parecida, vai. Vamos. Mas esse negócio na testa é... Grande. Gostoso. Pois é. É, a gente tem um clássico aqui. Esse é um clássico. De um lado, nós temos o Batman. E do outro, nós temos o Batman com as pobres. Olha que merda. Eu sou Batman. O cara... Isso é um saco de lixo, né, gente? O cara pegou um saco de lixo. Não sei o que esse bagulho amarelo é. Fez ali uma parada. Meu Deus. Olha, na moral. Como deve estar quente debaixo desse negócio. Eu tô imaginando isso. Que calor desgraçado que deve estar. E se for no Brasil isso. Que provavelmente é. Que o Cospobre é um troço... É patente nossa. Se bem que tem os Cospobre gringos muito bons também. A gente vai chegar lá. Ou não. Também não sei. Não sei o que tem nessa lista. Esse é um clássico também. Você já tinha visto. De um lado nós temos o Ciclope. Nosso X-Men aí. Muita gente não gosta. Porque acha que ele é muito bonzinho. Muito, né... É... Escoteiro, né? Tipo, ah, não. Isso aqui. Do outro lado nós estamos aí, ó. Ciclope vida louca. A vontade de rir é grana. O cara botou um sapato amarelo na calça jeans. Sei lá. Botou duas fitas amarelas. Não. Isso aqui não foi muito inspirado. Eu vou falar pra vocês. Tem ali o visor. Tá lá como? Né? Mano! Esse aqui é muito bom. Esse aqui tá alto nível. De lá nós temos a Elsa de Frozen, né? O filme de maior sucesso da história da Disney. E, né? A princesa... Rainha, na verdade, né? A Elsa linda e tal. Não sei o que. E do outro lado nós temos aí, ó. Esse camarada. Mas esse aqui, criatividade 100%. Gostei muito. Presta atenção. Ele tá segurando... Ele tá segurando o saco de gelo. Claro, né? Temática. Olha como é que ele fez a trança, moleque. Ele amarrou vários lençóis. Pintou a cara de branco pra cacete. Porque ele é... Eu não sei bem. Não sei se é brasileiro também. Mas esse ficou bom. Porque a criatividade que é o importante no Cospobre. Quando o cara consegue simular a parada. Olha as tranças, cara. A trança foi pra mim o grande... É... O grande destaque disso aqui. Excelente. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Maneiro pra cacete. Incrível. Olha, esse aqui... De um lado a gente tem ele, o Flash. E eu sou o homem mais... Gordo do Bezo. Todo mundo. Os heróis, fundador da Liga da Justiça junto com o resto da galera. E do outro a gente tem esse cara aí, mané. Isso aqui... Eu acho que tava querendo zoar, entendeu? Porque não é possível... Não é possível. É brincadeira, rapaz. Não é possível, né? O cara desenhou um six-pack com uma caneta Bic. Mas a gente inventa cada coisa. Olha esse Homem-Aranha. Olha esse Homem-Aranha. Meu Deus. Não, 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 não. É lamentável. Olha, eu não sei o que sentir. Eu não sei o que sentir sobre isso aqui. Porque por um lado ficou horrível. Mas por outro lado, ele foi muito criativo. Ele pegou fitas adesivas coloridas e desenhou a roupa do Homem-Aranha nele mesmo. Maluco é brabo. Até na cara. E olha a teia. Olha a teia. O que que é a teia? Olha a teia. Olha a teia. Eu não sei se isso é um pano, se é um papel higiênico. Eu não sei. Eu acho que valeu pela criatividade. Eu acho que ganha 10 pontos esse aqui. Uh! Gostei. Esse é outro cospobre dos clássicos. O Homem de Ferro. Herói aí que começou tudo no universo da Marvel. Boladão. E do outro nós temos aí o Homem de... De... Papel Crepon. A máscara ficou ruim, né, cara? Podia ter, né? Moleque, eu só fico imaginando como é que foi pra botar e pra tirar isso aqui. Como é que essas coisas conseguiram ficar no corpo do cara mesmo. Eu não sei, mano. Eu não sei porque é tudo com durex. É tudo com fita adesiva. Como é que pode isso, gente? Como é que pode? Eu não sei. Mas eu gostei. Eu gostei. Criativo. Ah, e essa aqui é a melhor. Essa aqui é a melhor que a gente viu hoje. Porque esse aqui é aquele negócio. Usa criatividade. Esse não tem recurso. Esse aqui tá com pouco... Com certeza é brasileiro esse aqui. Eu não preciso nem ver nada pra saber que é brasileiro. É o... A gente tem o quê? O cosplay. É o Jason. Só que... Olha como ele fez o Jason. Isso aqui é genial. O cara é um gênio. Isso aqui é genial. Ele pegou uma escumadeira branca. Pintou... Mas ficou muito bom. Pra foto, claro, né? Não vai sair de casa assim. Não faz nenhum sentido. Essa faca aí também tá esquisita. Mas... A máscara do Jason... Ficou perfeito. Esse aqui foi o melhor que a gente viu hoje. Parabéns aí ao Jason Fake. Essa escumadeira aí é... 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 É nota 10. Essa aí. Eu gostei muito. Maneirão, hein? Gostei. Esse aqui tá bom também. Ai, tá melhorando isso aqui, hein? Olha... Olha o que nós temos aqui. Nós temos de um lado... Ele... Mega Man. E do outro nós temos o Cos pobre do Mega Man. Mas é o Cos pobre maravilhoso. Bem louco. O cara... Olha... Olha o... Olha a bota do Mega Man. São dois galões de... De 20 litros de água. E a mão ali são... Eu não sei o que é aquilo. É só uma... É toalha. São... São duas toalhas, travesseiro e um troço pra cara. Não. Ficou muito bom esse Mega Man. Ficou sensacional. Sensacional. E olha a cara do filha da puta. Óbvio que é brasileiro isso, né? Não preciso nem dizer pra vocês que... Que... É uma característica dos X-Men. E do outro nós temos isso aí. Olha, eu vou dizer que pelo esforço... Nota 10-10 pelo esforço, né? Fez ali o cabelo, colou essa fita adesiva na tua cara. Até no olho ele botou o olho amarelo, maluco. 10-10 pelo esforço. E aí pra finalizar, nós temos aqui um Cos pobre dos Vingadores. Prestem atenção. Nós temos aí, ó... O Capitão América. O Thor. O Homem de Ferro. E o Hulk. Que coisa horrorosa. Deu-me livre. Atenção. Atenção ao Hulk. Cês tão... Cês prestar atenção no Hulk, né? Cês prestar atenção no Hulk. Olha, eu acho... Eu não sei... Eu não tenho certeza desse Hulk aí, não. Mas eu acho que ele comprou aquelas roupas verdes. De chroma key. E aí fez... E aí desenhou esses troços aí pra parecer forte. Não funcionou muito bem. Eu vou ser honesto. Não ficou... Igual. Né? Aí o Capitão América. Esse aqui é o Capitão América... Capitão América fora de serviço, né? Bom, se bem que na verdade esse Capitão América aqui é mistura de um monte de coisa. É. Ele tá com o capacete da Primeira Guerra. Ele tá com a máscara ali do Capitão América. Ele tá com uma camisa normal. O cachecol. E o escudo de plástico zoadão ali. Aí a gente tem o Thor também. O Thor tá aqui... Tem o martelo feito de papel alumínio ali. Mas pelo menos tem o martelo. Já é alguma coisa. Martelo bem forte. Essas asas na cabeça tão meio altas. Meio... Meio grandes, né? E a gente tem aqui o Iron Man. O que que tá escrito nos peitos dele ali? Não sei. Mas tá muito ruim. Tá bem ruim. Isso aqui tá bem ruim. Tá uma merda mesmo, viu? Mas eu acho que garantiu a diversão aí por alguns minutos pelo menos. Galera, me mandem os melhores cospobres que vocês acharem aí pra gente fazer um outro vídeo disso. Porque eu adorei ver isso aqui. Adorei. Amei, adorei. Tá certo? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.